Oi, gente! Você aí já conhece o Dia das Graças, o Thanksgiving aqui dos Estados Unidos? Se você não conhece esse feriado, fica aqui que depois da vinheta eu, Jack Joy, venho explicar pra vocês o que é que os americanos comemoram na última semana de novembro. Fica comigo que depois da vinheta eu volto. Oi, gente! Que bom ver vocês de novo. Me perdoe por não estar colocando vídeos atualmente. Estou estudando, trabalhando e fazendo coisas extras, então não tive como realmente fazer vídeos ou então tirava nota baixa na escola e por enquanto eu não posso fazer isso, tá bom? Mas eu me chamo Jack Joy, seja bem-vinda ao meu canal. Se você está a primeira vez, muito bem-vindo. Se você está a segunda, quarta, quinta vez, muito, muito obrigada por estar aqui. E se você não se inscreveu, se inscreve agora. Se você não ativou o seu sino, ativa pra que a gente possa estar compartilhando os vídeos com você. Mas hoje a gente vai falar algo muito legal. Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre o Dia das Graças aqui nos Estados Unidos, mais conhecido como Thanksgiving Day. É um dos feriados mais importantes que os americanos gostam e cultivam nesses últimos anos. Dia das Graças aqui é um dia muito importante para os americanos, como provavelmente é no Canadá, como provavelmente é na Inglaterra, uma tradição muito antiga. Então o Thanksgiving Day acontece sempre na quarta e quinta-feira do mês. O objetivo é a gratidão, mostrar gratidão a Deus por todas as coisas que foram recebidas durante o ano. Mas para mim é basicamente uma prévia do Natal. Por quê? Pessoas se reúnem nas casas, famílias viajam, há comida. Olha o tipo de comida. Batata, peru, torta de abóbora, mais conhecida como jirimum, né? E também tem bebidas, e família se reúne, família fazem jogos em casa, tem aquele jantar mesmo, fica espetacular. Então é basicamente pra mim uma prévia do que acontece no Natal. Antigamente todas as lojas ficavam abertas, mas agora muitas das empresas e lojas resolveram fechar nesse feriado pra que realmente as pessoas possam ver o sentido do feriado, né? E uma das coisas mais importantes também é que o Thanksgiving, ele acontece um dia antes do Black Crazy Friday. Você provavelmente já conhece, né? O Black Friday Hell. Eu chamo de Hell porque as lojas ficam um inferno, ninguém consegue ver nada, fica horas e horas na fila, e é tudo muito louco. Por isso que eu chamo de Black Friday Hell. E é um feriado realmente que muitas pessoas não trabalham. Acho que é um dos feriados que realmente muitas pessoas não trabalham, porque a maioria dos feriados aqui, as pessoas continuam trabalhando. Não é que nem no Brasil, que a gente tem milhões de feriados e a gente fica em casa. Não. Aqui a gente tem um, quatro ou cinco feriados que a gente realmente pode ficar em casa. Mas agora vamos falar um pouco mais da parte histórica, porque é importante, né gente, a gente saber da parte histórica. Então, o Thanksgiving aqui nos Estados Unidos deu-se graça a uma aliança entre índios americanos e os colonos. Então, assim, o Thanksgiving também foi marcado por disputa de terra, imposição de religião dos colonos para com os índios. Também foi marcado por traição de índios escravos. Então, não é uma história tão bonita, tão delicada como a gente imagina. Mas hoje, porém, entretanto, Abraham Lincoln, que foi presidente dos Estados Unidos, estabeleceu, né, que este feriado, que virou, saiu um grande feriado toda quinta-feira, na última semana do mês de novembro. A gente comemora porque é o outono que era o final da colheita daquela época. Então, é isso, gente. O feriado de dia das graças é parecido com o que nem no Brasil, porém, aqui é uma grande coisa. É uma coisa bem tradicional. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha com seus amigos e deixa sua opinião aqui, que é muito importante para mim, né, que venho aqui, falo muito, pesquiso. Preciso saber se você está gostando ou não. Se inscreva no meu canal, já vai deixando aí seu like e a gente se vê na próxima semana. Beijo e vejo vocês na próxima.